Chega mais galera, inscritos e inscritas do nosso canal J de Antenas, mais uma vez estamos aqui para fazer mais um vídeo e desta vez vamos falar do nosso Century Media Box SE, nesta série que nós estamos fazendo agora com os produtos da Century, nós vamos falar também do Media Box B7, claro não é assunto do nosso vídeo de hoje, nós vamos apenas falar hoje do Media Box SE. Então ele está aqui, eu vou ligar ele, vou ligar a fonte, vocês podem ver aqui, está aqui a fonte, vou conectar a fonte aqui, vou ligar também o nosso HDMI e vou ligar o sinal da antena, vou estar ligando aqui o sinal da antena, antes disso eu vou ligar aqui o nosso monitor. Ele já vai iniciar, está aqui o nosso equipamento, o nosso Media Box SE, ou SE como preferir, não é? Como ele é levíssimo, ele é muito leve, muito pequeno, bem compacto, é realmente um modelo muito econômico, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, gente, a configuração, a configuração, ele vem desta forma aqui, eu liguei ele, não tinha ligado nenhuma outra vez, não tinha ligado nenhuma outra vez, é a primeira vez que eu ligo ele. Ele não tem instala fácil, mas é uma maneira muito simples de você estar fazendo a busca. Está aqui o nosso controle, controle inteligente, no qual você pode configurar para funcionar a TV, você pode ver aqui, olha, pisca uma luzinha quando eu toco aqui. Então o que você vai fazer é o seguinte, ligou ele, vai aparecer nesta tela, eu vou fazer junto com vocês a configuração, vou mostrar a tela do receptor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai aparecer informações, as informações do equipamento, o acesso condicional, se você fosse fazer a configuração de fábrica. Vamos fazer aqui a busca de canais, chegou aqui, você vai ligar ele, ele vai cair nesta tela, onde você vai colocar aqui busca de canais. Está em busca de canais, você vai dar um ok, ele vai pedir a senha, claro, a senha padrão é 0, 0, 0, você vai vir aqui, 0, 0, 0, 0. Ele já vai reconhecer aqui o sinal do equipamento, né, sinal 67, 90%. Você vai, está selecionado aqui o D2 banda KU, não sei se vai aparecer aqui, a luminosidade hoje não está ajudando, hoje está um dia que o sol fecha, o sol abre, né, então vamos ver. Está na TP travada essa TP aqui, 12.120, e você vai fazer o seguinte, está no D2 lá, você vai descer em CH-, ou seja, setinha para baixo. Agora o que você vai fazer, você vai dar um ok para buscar, busca de canais, é a opção que aparece aqui, né. Se você apertar de lado vai abrir a seleção, né, vai abrir essa seleção aqui que não tem muita a ver, não. Mas o importante é agora, vai dar ok, e ele vai fazer a busca dos transponders, vai fazer a busca desses transponders. Enquanto isso, gente, vamos aproveitar para me pedir uma coisa para vocês. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, você aproveita, vai lá, ativa o sininho, né, e inscreve-se, e ativa o sininho para que todas as vezes que a gente fizer um conteúdo novo, postar um conteúdo novo, você ser avisado e você não perder nada do que a gente estiver aprontando aqui pelo canal, o que a gente estiver postando, vídeos e reviews, você não vai perder absolutamente nada. Então, não se perde por aí não, hein. Vá lá, ativa o sininho, inscreve-se, clica lá no dedinho lá, inscreve-se, e participe do nosso canal para que todas as vezes que a gente tiver conteúdo novo, você seja avisado e você não venha a perder absolutamente nada. Estamos fazendo o vídeo falando do Media Box SE. Media Box SE, vou mostrar para vocês aqui a caixa enquanto ele faz a busca aí, olha. Ele é o Media Box SE, receptor digital de satélite. Ele é o novo receptor lançamento Century. Se é Century, é a qualidade que você já conhece e é um produto, com certeza, o Brasil inteiro confia, né. Então, ele é o receptor da minha família, né. Então, passa você também para adquirir este receptor, Century Media Box, que por sinal, ele veio muito bacana, numa versão bastante enxuta, um receptor pequeno, compacto, levíssimo e que vale a pena você estar adquirindo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele finalizou aqui a busca, né, pesquisa concluída. Pressione a teclinha, nessa teclinha aqui, retornar, né, setinha retornar, para sair. Ele vai buscar lá, olha. Vamos lá. Já entrou aqui a TV Cultura. E está aqui a lista dos canais. Eu vou dar uma chegadinha aqui na câmera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos estar mostrando aqui. Ele não foi ativo ainda. Ele não foi ativo ainda, gente. Eu não ativei ainda, mas está aqui o SBT funcionando, né. O SBT está funcionando aqui. Vou mostrar para vocês aqui. A Globo. Veio com a Globo Anianguera, né. Goiânia. E também veio com a Record de Goiás. Eu não ativei ele não, mas... Ele já... Se ele veio ativado, alguém já ativou por mim, né. Mas, no seu caso, ele vai aparecer um letreiro aqui. Vai vir com QR Code, você vai ativá-lo. Tanto colocando a numeração que vem aqui embaixo do equipamento. Como você apontou na câmera para o seu QR Code. Vamos dar um zoomzinho aqui para você ver a lista de canais melhor. Esta é a lista de canais do receptor Media Box SE. Ou SE, se assim você desejar, né. Estamos aqui selecionando a TV Senado, mas eu desci aqui nesta listagem. A qualidade fica um pouco a desejar, por causa que eu estou utilizando deste monitor. Não estou na minha televisão grande. Mas, em outros vídeos, a gente vai estar mostrando a qualidade real do produto. E eu estarei mostrando para vocês no meu monitor grande. Esta, esta aqui é a interface dos canais do Media Box SE. Vamos lá, vamos dar aqui uma zapeada pelo menu dele. Aqui no menu, você vai ter menu busca de canais. Tem a busca manual também. Você tem a opção de fazer a busca manual. Se você quiser, você pode adicionar um app, pode digitar aqui a frequência da app, o SR, escolher se é horizontal ou se é vertical e mandar fazer a busca. Vamos ver aqui, satélite, vamos ver sobre satélite aqui também. D2KU, não tem nenhum outro satélite. Creio que ele não tenha como adicionar. Vamos ver aqui. Mas aqui tem a opção adicionar satélite. Vamos ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. A opção adicionar satélite é onde tem o mais. Onde é que tem o mais, meu Deus do céu? Pronto, o mais está aqui do lado do Closet Caption. Ele está aqui abaixo do info, mais. Novo satélite, eu quero ainda posso adicionar novo satélite. Pena que só tem disponível aqui banda KU. Olha, a opção ali, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele não está querendo focar, né? Só está aparecendo banda KU, né? Eu cliquei aqui em banda C ou KU, só tem a banda KU. Então, você tem como colocar apenas o banda KU. Não tem a opção de banda C. Temos aqui as opções do pendrive, reproductor de mídia. Você pode colocar o USB para atualizar, para fazer coisas desse tipo. Tem aqui o guia de programação. Claro, tem pessoas que perguntam, olha, tem canais aí que não aparecem os programas. Não aparecem, gente, porque não é disponibilizado pelos canais. Esses aqui tem porque eles fazem parte do satélite da Claro. Essas Globo aqui fazem parte do satélite da Claro. Portanto, elas têm a sinopse. Aparece aí o EPG, né? O guia de programação. Se você colocar aqui no USB-T, tem aqui, olha. O USB-T, ele está sem informação. A câmera, ela tem, porque também ela faz parte dos canais da Claro. Olha, nos demais canais, olha, quase nenhum tem informação. Não tem informação. Todos eles são sem informação. Estou mostrando para vocês o receptor MediaBox SE. O novo lançamento da Century em primeiríssima mão aqui no nosso canal J de Antenas. Hoje eu estou fazendo o teste neste monitorzinho aqui pequeno, gente. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Vou estar mostrando a real qualidade do receptor. É só apenas um vídeo informativo para que você veja as funcionalidades e ensinar você a colocar os canais no seu receptor. Fazer a primeira configuração, ficar no ponto aí de você assistir. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando na televisão de verdade, né? No meu monitor de televisão. Aqui é um monitorzinho que eu uso apenas para pesquisar os canais. E neste monitor, ele não tem uma qualidade da televisão, né? Não é Full HD. Então, breve eu estarei mostrando para vocês a real qualidade deste equipamento, que é o MediaBox SE. Qualidade muito boa. Vou ligar aqui a luz. Vou mostrar para vocês aqui a rapidez na troca de canais, gente. Está na Globo, vou botar aqui no SBT. Olha só. Bem rápido. Eu não achei que tivesse lerdeza, não. Um receptor bastante rápido. Por ele ser um modelo aqui econômico, ele está bastante rápido. Em comparação aos concorrentes, está muito bom. Muito levinho. Não esquenta muito. A gente já está com quase 12 minutos de vídeo. E ele está aqui a temperaturazinha muito bacana, muito bacana mesmo. Tem outros que assim que você liga, ele já começa a esquentar. Mas não é o caso deste aqui, não. Este aqui, ele tem ventilação aqui. Ventilação aqui embaixo. Fazendo com que o equipamento fique friíssimo. Bem friinho. Ao contrário de muitos, né? Mesmo ele sendo carcaça de plástico, ele está frio. Temperatura super agradável. Eu não tinha ligado ele ainda. É a primeira vez que eu estou ligando este equipamento para mostrar para vocês aqui o funcionamento dele. Então, gente, bacana demais. Gostei deste equipamento. E eu quero dizer para vocês que vale a pena você ter ele na sua casa. Porque ele está muito bacana e um preço muito especial. Brevemente, estarei mostrando para vocês, gente, o Media Box B7. Várias pessoas pediram aí. Faz aí um vídeo do B7. Faz um vídeo do B7. Testa aí o B7. Pronto. Está aqui o B7 nas minhas mãos. Em breve, estarei fazendo aqui reviews deste camaradinho aqui também. Muito em breve, estarei fazendo vários reviews com ele também. Assim como o nosso SE. E também a gente estará mostrando toda a linha completa da Century. Tanto antena como LNBF. Estarei mostrando também o LNBF multiponto. A gente vai estar testando também o monoponto e o duplo. Só lembrando, gente, que os Media Box, claro, é assunto de um outro vídeo. É assunto de um outro vídeo que a gente estará abordando, falando aqui sobre os Media Box. O B7, ele aceita multiponto. O SE não aceita multiponto. Mas, no SE você pode utilizar LNBF duplo, LNBF simples, LNBF triplo, LNBF octopulo, do jeito que você quiser. Ele não tem a opção do multiponto, como esse tem. Mas você pode utilizar com LNBF de várias saídas. Então, só não tem aquela comodidade de descer da sua antra, não é somente um fio. Mas, ele pode utilizar, você pode utilizar ele com vários fios aí, com várias saídas, de maneira fácil, de maneira simples. É um receptor, na verdade, é um receptor simples, compacto e que sai a um preço camarada que cabe no seu bolso. Esse aqui é o Media Box SE Century, assunto do nosso vídeo. Gente, obrigado a você que esteve com a gente. Nosso muito obrigado, de coração mesmo. Valeu e até uma próxima.